Bom dia! Programa Dudu Alegria, aqui da redação do programa Dudu Alegria, trazendo para vocês, transmitindo para vocês todo amor e carinho. A paciência já vou logo te agradecendo pela sua paciência e pela sua consideração com esse palhaço, esse palhaço que vem através dessa comunicar a vocês que nós temos novos personagens que fará parte dos nossos programas. A partir de agora, chamarei alguns de meus personagens para fazer parte do nosso programa. Alô, 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 chamando, chamando o Fred, chamando o Filó, Filó, chamando o Fred. Hello, hello, da redação. Hello! Good morning, everybody! Good morning, everyone! Thank you to participate on Dudu Alegria Show! Oh, thank you! Thank you! Thank you! Ah, I come over here to wish you guys happy Thanksgiving! And remember, remember o intuito do programa to help, and to help and save somebody's lives. That's the intuito do programa. To help you guys to don't get to the situation you cannot get out of there. Remember, Jesus love you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Hi, Brownie! Happy Thanksgiving! Remember www.dudualegria.com. Thank you! Thank you! Have a nice day! Hi, Brownie! Hi, Dudu! Hi, Dudu! Good morning, everyone! Good morning, Pliny! Good morning, Crazy Lady! Dudu Global! Fred... Frederico from everyone! Yes! Thank you! Thank you to participate over here on Dudu Alegria Show! Ah, yeah! This guy is a joker! Ah, yes! Thank you! I come over here to... to wish you a happy Thanksgiving! Ah, yes! Right, Pliny? Thank you, everyone! www.dudualegria.com. Right, Pliny? Hi, Brownie! Hi, everyone! Thank you, everyone! Hi, everyone! How's everything over the day? Hi, everybody! Uma dedo, alegria, só alegria, não esquecendo, nós vamos cantar uma musiquinha, é, eu quero cantar, vocês deixam eu cantar a musiquinha, eu vou cantar a musiquinha que eu lembrei, é, vocês vão deixar, então segura usando aí que eu vou cantar, ok? Uma musiquinha, se eu tiver errado, vocês me corrigem, por favor, thank you, thank you, thank you, eu vou começar a musiquinha, ok? O introduz da musiquinha é, se a jornada da vida quiserem te sufocar, não teme, segue adiante e não olhes para trás, Pois segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, não teme, segue adiante e não olhes para trás, Segura na mão de Deus, e vá, eu lembrei, eu vou ter tempo para cantar a horta, ah, Dudu, eu posso cantar a horta rapidinho, a horta não demora muito, não, mas só um pouquinho, Dudu, ok, Plini, ok, Plini, ok, Vai aí, canta o que você tiver de cantar e faz o que você tiver de fazer, obrigado, thank you, thank you, Dudu, we love you, I know, Então vamos lá, ah, então vamos lá, vamos cantar a próxima, Sou uma florzinha de Jesus, mas sou uma florzinha de Jesus, sim, Jesus, olha, abra a boquinha para cantar, Obrigado, 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 obrigado a todos vocês, E um feliz Thanksgiving, happy Thanksgiving, everyone, bye bye now Sou alegria, sou alegria, hi, sou alegria, I'll be back, hi doing, hi doing everyone, thank you, 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 thank you. here to wish you guys a happy Thanksgiving. Remember, Jesus love you. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye now. Remember, remember, remember www.delegria.com. Só alegria! Deixa eu chamar.